Olá, vou falar-vos sobre tonalidades musicais. Na música temos diferentes tonalidades, tal e qual nas cores. A melhor forma de entender as tonalidades passa por desenhar o ciclo das quintas perfeitas. Começamos por desenhar um círculo. Depois vamos dividir esse círculo em 12 partes. A maioria das pessoas é destra, logo tem mais força com a mão direita. Então vamos subir quintas perfeitas com a mão direita, com os sustenidos, e descer quintas perfeitas com a mão esquerda, com bemóis. Dó maior não tem nem sustenidos nem bemóis. Vamos descer uma quinta perfeita. Dó, si, lá, sol, fá. E temos fá maior. Fá, mi, ré, dó, si, bemol. Si bemol maior. Mi bemol maior. Lá bemol maior. Ré bemol maior. Sol bemol maior. E dó bemol maior. Se subirmos, quintas perfeitas. Dó, ré, mi, fá, sol. Sol maior. Sol, lá, si, dó, ré. Ré maior. Ré, mi, fá, sol, lá. Lá maior. Lá, si, dó, ré, mi. Mi maior. Si maior. Faço sonido maior. E, finalmente, dó sonido maior. Agora, imaginem que este círculo é um relógio. Logo, vamos ver o número de subsenidos de cada atualidade. Sol maior ficaria a uma da tarde. Então, sol maior tem um subsenido. Ré maior ficaria nas duas. Então, dois subsenidos. Lá maior, três subsenidos. Mi maior, quatro subsenidos. Si maior, cinco subsenidos. Faço sonido maior, seis subsenidos. E dó sonido maior, sete subsenidos. E trocamos aqui a cor, para ser mais fácil. Com os bemóis, é a mesma ideia, mas ao contrário. Fá maior, é a primeira tonalidade com bemóis. Logo, tem um bemol. Sim bomóis maior, dois bemóis. Mi bomóis maior, três. Quatro bemóis. Cinco bemóis. Seis bemóis. E sete bemóis. Agora, os bemóis têm uma determinada ordem. Tipicamente, em Portugal, costuma-se pensar na frase Frade ao sol, reza lá a mincinha. A frase é um pouco estranha, mas, na verdade, serve apenas para ajudar a decorar os subsenidos. Vamos ver que seus sonidos estão escondidos nesta frase. Então, Fá, de Frá, Frá, Dó, Sol, Reza, Lá, Mi, Si. Então, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Frá, Dó, Sol, Reza, Lá, Mi, Si. O primeiro passo é decorar a ordem dos sustenidos. Mais do que decorar, compreender que os sustenidos estão organizados por quintas perfeitas. Vamos ver, então. O primeiro sustenido, Fá, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O segundo sustenido é uma quinta perfeita ascendente. Fá, Dó, Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Assim, se quiserem fazer os bomóis, apenas precisamos de inverter a ordem dos sustenidos. Assim sendo, temos o último sustenido, é Si. Então, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Si bemol, Mi bemol, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Agora, se quisermos saber quantos sustenidos ou bemóis têm uma determinada escala, podemos recorrer ao ciclo de quintas. Assim, por exemplo, Ré maior, contando a partir de Dó maior, que não tem nem sustenidos nem bemóis, 1 sustenido, 2 sustenidos. Ou Mi bemol maior, contamos a partir de Dó maior, 1 bemol, 2 bemóis, 3 bemóis. Até aqui tudo bem, mas à medida que as tonalidades começam a ter maior quantidade de sustenidos, torna-se um pouco mais difícil utilizar este método. Se não vejamos, por exemplo, o Dó sustenido maior. 1 sustenido, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para essas situações, existe um pequeno truque. Sustenido ou bemol. Se o nome da escala não disser nada, vamos partir do princípio que tem sustenidos. Isto excetuando duas escalas. Dó maior não tem nem sustenidos nem bemóis, como podemos ver aqui no ciclo de quintas. E a escala de Fá maior não pode ter sustenidos. Isto porquê? O primeiro sustenido é logo o Fá. Assim, se chegarmos à conclusão que a escala que pretendemos tem sustenidos, apenas necessitamos dizer a ordem dos sustenidos até uma nota antes do nome da escala. Ou seja, dizemos a ordem dos sustenidos até, muito importante, uma nota antes do nome da escala. Vamos então ver se este truque dá certo. Queremos saber qual é a quantidade de sustenidos da escala de Ré maior. A nota que vem antes do Ré é o Dó. Dó, Ré. Apenas necessitamos dizer a ordem dos sustenidos Fá, Dó até uma nota antes do nome da escala. Se chegarmos à conclusão que a escala que pretendemos tem bemóis, apenas necessitamos dizer a ordem dos bemóis até ao bemol com o nome da escala. E, de seguida, os bemóis são como aqueles tipos simpáticos que pedem a conta no restaurante e, de seguida, deixam alguma grojeta. Então, dizemos a ordem dos bemóis até ao nome da escala e adicionamos mais uma grojeta, ou seja, mais um bemol. Vamos ver se este truque funciona. Queremos saber qual é a armação de lado da escala de mi bemol maior. Seguindo o que escrevemos aqui, necessitamos dizer a ordem dos bemóis até ao nome da escala, ou seja, si, mi, mais a grojeta. Si, mi, lá, bemol. Já os sustenidos podem pensar que são tipos muito desconfiados. Estão sempre com o pé atrás. Ou seja, têm que dizer até à nota anterior. Os bemóis são simpáticos e deixam grojeta e os sustenidos a nota anterior ao nome da escala. Agora, isto também pode funcionar ao contrário. Suponhamos que temos aqui uma armação de lado com um sustenido. Se têm sustenidos, significa que este sustenido, que aparece, o fá sustenido, é a nota anterior ao nome da escala. O fá é a nota que vem imediatamente antes do sol, também conhecido como o sensível. Se tivermos fá, dó, sol, ré, a mesma situação. O ré é a nota que vem imediatamente antes do mi. Ou seja, é a escala de mi maior. Se tivermos uma escala com bemóis, por exemplo, si, mi, lá, temos o preço final do produto, mais a grojeta. Então, se removermos este último bemol, ficamos com o mi, si, mi, mi bemol maior. Até agora falamos apenas de tonalidades maiores. Mas existem outro tipo de tonalidades. Na música ocidental, tipicamente, existem as tonalidades maiores e menores. Podem pensar como no teatro, a tragédia e a comédia. As tonalidades maiores têm uma sonoridade um pouco mais alegre. E as tonalidades menores, uma sonoridade um pouco mais triste. Tonalidades maiores e menores partilham a mesma armação de clave. O que é que isso significa? A mesma quantidade de sustenidos ou bemóis. Pensem como um apelido. Então, se eu quiser saber qual é o apelido dos filhos de uma determinada pessoa, se o nome de família era um sustenido, então os filhos também vão ter um nome um sustenido. Se o nome de família era dois bemóis, os filhos vão ter o nome dois bemóis. Então, tonalidades maiores e menores partilham a mesma armação de clave. Agora, se um menor quiser viajar para o estrangeiro, necessita da autorização dos pais. Tipicamente, os menores, quando falam com os maiores, têm que olhar para cima, que são mais baixinhos. Da mesma forma, quando os maiores estão a falar com alguém que é menor, olham para baixo. Então, vamos ver qual será a relativa menor de dó maior. Dó maior não tem nem sustenidos nem bemóis. Vamos descer uma terceira menor. Dó, si, lá. Então, a relativa menor de dó maior é lá menor. Da mesma forma, Fá maior tem um bemol, vamos descer uma terceira menor. Fá, Mi, Ré. Ré menor também terá um bemol. Então, vamos ter Ré menor, Sol menor, Dó menor, Fá menor, Si bemol menor, Mi bemol menor, Lá bemol menor. Com os sonidos, é exatamente a mesma situação. Temos Sol maior, a sua relativa menor, Sol, Fá, Mi. Mi menor, Si menor, Fá sustenido menor, Dó sustenido menor, Sol sustenido menor, Ré sustenido menor, e finalmente, Lá sustenido menor. Reparem que no topo do ciclo das quintas, temos apenas uma tonalidade, maior e menor, para cada uma destas divisões. com tudo aqui no fundo, temos mais tonalidades. Vamos ver então. Temos Ré bemol maior, e Dó sustenido maior, Sol bemol maior, e Fá sustenido maior, Dó bemol maior, e Si maior. A mesma coisa é válida, para as suas relativas menores. Temos Si bemol menor, e Lá sustenido menor, Mi bemol menor, e Ré sustenido menor, Lá bemol menor, e Sol sustenido menor. Isto acontece porque estas são tonalidades inarmónicas. O nome parece um pouco estranho, mas podem pensar como nas teclas de um piano. Se tocarem um Dó sustenido num piano, está exatamente na mesma tecla do Ré bemol. Quer isso dizer que Dó sustenido e Ré bemol são a mesma nota? Bem, para os principiantes, podem pensar que são a mesma nota. Mais tarde, vão aprender que existem diferenças de afinação. Mas, para já, fiquem com a ideia que, efetivamente, vai ser a mesma nota. Num piano, aliás, é exatamente a mesma tecla, e noutros instrumentos que conseguem controlar a afinação com os dedos, com um violino, com um clarinete ou uma trompa, essas notas vão ter pequenas diferenças de afinação. Numa primeira fase, podem dizer que estas tonalidades vão ser mais difíceis, porque têm mais sustenidos ou mais bemolos. Contudo, na verdade, são tonalidades de jackpot. Vamos ver, então. As tonalidades que têm 5 bemolos, têm 7 sustenidos. 5 é igual a 7. Esta tonalidade tem 7 bemolos, é igual a 5 sustenidos. E 6 bemolos, é igual a 6 sustenidos. Portanto, imaginem um pouco como os portugueses que descobriram o caminho marítimo para a Índia. Inicialmente, dizia-se que era impossível dobrar o cabo bojador, o cabo da boa esperança, pois havia lá monstros. Então imaginem o caminho desde o maior, até chegar à Índia, para dar a volta. Quando passarem aqui neste cabo das tormentas, vão dizer que havia monstros, sereias, não. Afinal, era só ré bomol maior se o maior tem 5 sustenidos, será apenas a mesma escala. Assim, tal como os bravos portugueses descobriram o caminho marítimo para a Índia, convido-vos a praticar todas as tonalidades maiores e menores. À medida que repetirem este circuito de navegação, será cada vez mais fácil. Deixo agora alguns alertas para não confundirem. Imaginem que estão à procura de armação de lado da escala de Sol sustenido maior. Se a escala de Sol maior tem um sustenido, significa então, se adicionarmos um sustenido a cada uma dessas notas, o único sustenido de Sol maior, ou seja, o Fá sustenido, vai ficar duplo sustenido, e todas as outras notas que eram naturais vão passar a ser sustenido. Parece muito confuso, não é? Então, nada mais fácil. Na verdade, quando andarem à procura de Sol sustenido maior, vamos pensar na nota inarmónica de Sol sustenido. Subir um Sol é a mesma coisa que descer um Lá. Sol sustenido, Lá bomol. Ou seja, Sol sustenido maior é apenas uma escala teórica. Sol sustenido maior, Lá bomol maior. A mesma coisa se aplica para os bemóis. Imaginem que estão à procura qual é a armação de Láveo da escala de Fá bemol maior. Se Fá maior tem um bemol, então a escala de Fá bemol maior, vamos ter que adicionar um bemol a todas as notas naturais, e o bemol vai passar a duplo bemol. Novamente fica muito confuso. Vamos ver. Aqui está o Fá. A nota abaixo do Fá é o Mi. Então Fá bemol maior vai ser a escala de Mi maior. Convém conhecer estas tonalidades inarmónicas, pois assim não vão andar à procura de um bicho de sete cabeças. Convém memorizar o ciclo de quintas muito bem, pois ele será muito útil em diferentes situações. Podemos desenhar algumas formas geométricas no ciclo de quintas. Por exemplo, se desenharmos um hexágono, vamos ter uma escala de tons inteiros. Dó, ré é um tom, ré é mi, mi faz o sonido. Temos tons inteiros. Com uma distância de 10 minutos. Se aqui fosse o meio-dia, eram duas. Ou seja, vamos ter aqui um hexágono. Podemos também desenhar com uma diferença de 20 minutos. Se pensar numa diferença de 20 minutos, temos um triângulo. E vamos ter um arpejo aumentado. Temos um dó, um mi e um lá bemol, ou sol sonido. Com uma diferença de um quarto-dora neste relógio, vamos ter um arpejo diminuto. Dó, mi, mi, faz o sonido, lá, dó. Entre o dó e o lá, temos uma terceira menor. Entre o lá e o faz o sonido, uma terceira menor. Se tivermos uma diferença de meia hora neste relógio, vamos ter intervalos de quarto aumentado ou quinta diminuta. Dó, meia hora depois, estamos aqui no faz o sonido. Então, aqui vamos ter uma quarta aumentada. Se pensarmos assim, entre o dó e o faz o sonido, a subir vamos ter uma quarta aumentada. Entre o dó e o faz o sonido descendente, vamos ter uma quinta diminuta. Mas isso não fica aqui. Imaginem, mais tarde, vão ter que aprender os arpejos de sétima da dominante. Os arpejos de sétima dominante não são nada mais, nada menos que um arpejo de sétima feito a partir da dominante de uma escala. Assim, dó maior é a dominante, ou seja, o quinto grau, de fá maior. Se não vejamos, fá, sol, lá, si, dó. Então, a dominante de fá maior é dó. A dominante de si mol maior é fá. A dominante de mi mol maior é si mol. Agora temos a sétima da dominante. Então, se a dominante de fá maior é dó maior, se fizermos o arpejo de dó maior, dó, mi, sol, ao qual adicionamos o si bemol, dó, mi, sol, si bemol, vamos ter a sétima da dominante de fá maior. Isso vai ser válido para todas estas tonalidades. A dominante de si bemol maior é fá. Então, se fizermos fá lá dó mais o mi bemol, vamos ter a sétima dominante de si bemol maior. Si bemol maior, si bemol é a dominante de mi bemol maior, então, si ré fá mais o lá bemol é a sétima dominante de mi bemol maior. E o ciclo de quintas possibilita muitas mais brincadeiras. Acima de tudo, é necessário que compreendam como funcionam as diferentes tonalidades, que memorizem a ordem dos sonidos, a ordem dos mois, que compreendam a relação que existe entre as escalas maiores e menores e, à medida que praticarem as diferentes escalas, tal e qual os portugueses que descobriram o caminho marítimo para a Índia e que, afinal, não havia monstros, eram apenas tonalidades com os sonidos e com mois, verão que tudo será mais fácil.